Olha a pílula do poder, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, tudo que você pedir, depois que começa a pílula, você recebe na hora, quanto é, o que você tem na mão aí, um celular, toma, pílula do poder, vocês acham que ele vai acontecer alguma coisa, tá vendo o que eu disse rapaz, pílula do poder, essa é a pílula, olha a pílula do poder, quem vai, quem vai, quem vai, vem, 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 olha aí, tava sem nada, me deu o celular, tá de corola zero agora, claro, come aí, me dá me dá primeiro celular, o que é que você quer? Eu ganhei ontem, ganhei ontem, um iphone 12? Não, 16, 16, oh rapaz, você vai querer o que? Eu quero um celular zero, celular zero, pode comer, pílula do poder, bota na boca, pode abrir o olho, zero, zero quilômetro papá, vamos juntos, você viu aí, pílula do poder, pílula do poder, olha aí, conte a ela, o milagre, ó velho, eu com o celular, era novinho, mas era que eu escudo a mão, zero aqui, ó, e eu com o iphone 1, é o trafé por um carro, me dá seu celular, você quer o que de presente? Primeiro você come, come a pílula e pede o que você, segura o pílula aí, segura, pode ser qualquer coisa? Pede o que você quiser, eu quero o mundo e tudo que tem nele, não, seu desejo a ordem, meu Deus, ela pediu tudo, velho, ela pediu tudo, olha lá, ela ficou, até eu perdi o meu celular, cada um pega, cada um pega, cada um pega, não, eu quero tudo que ela tem, calma, 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 calma